E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo meme, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fudê, madruga, eu quero fudê, nunca sei Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem